Sniper Rosinha, apenas. Me desejem sorte porque eu não sei se eu vou ser mais o mesmo depois desse vídeo. Ai, com certeza não. Warzone Solo. Vão pra zona segura. Pra zona segura. Eita, lagadinha básica. Relaxa, normal. Como eu tinha falado pra vocês, eu vou tentar fazer mais vídeos aqui no Warzone Solo. E ignorar tudo que o joguinho tem de bizarro. Sério, Warzone Solo é um nível a mais de todos os Battle Royale que existe. Tá acima da curva, mano, na moral. Valeu por não ter headset. É engraçado que dá pra contar no dedo a quantidade de pessoas que fazem vídeo comentado de Warzone. Geralmente é sempre tirado de stream e é uma parada que eu não curto muito. Mas por outro lado, quem vai ser insano de ficar fazendo comentário ao vivo aqui no Warzone Solo? Os caras tretando aqui. Eu tô escutando um eco na minha voz. Deixa eu entrar por aqui. Calma aí que eu vou buscar um calmante. Na moral, já volta aí. Esse solo aqui não tem Gulag, né? Aquele que tem 4 mil que eu tô tomando tiro do paraquedas. Tô louco. Vai sim. Deleitado apenas. Só vai. Eu tava jogando... Ah, é. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, velho. Na moral. Eu tava jogando Warzone Solo sem gravar. Eu pensei, né? Eu vou aproveitar que eu tô jogando esse daqui. Não sei como. Não sei o que tá acontecendo com a minha mente. Mas, né? Vou aproveitar e fazer o vídeo. Já que eu tô jogando. Porque... Não sei. Não sei. Deu vontade. Falo que meu FPS cai pra cacete. Então... Simplesmente ignora. Quando for opinada, assim, que minha mira tiver... Literalmente com a embote reverso puxando pra fora dos caras. É que meu FPS tá caindo. Mas fora isso, eu tô gostando bastante de jogar Warzone Solo. Mas... Não sei porquê. É... Sei lá. Foi mal pra quem tá pedindo Cold War. Provavelmente o próximo vídeo vai ser de Cold War. É que eu tô esperando mais a temporada virar. Pra ter conteúdo novo no jogo, etc. Ah, e todo vídeo eu esqueço de falar. Mas, mano... Entra no servidor do Discord lá. Tem bastante gente da hora. Acabou fechando o último. Porque eu... Muito texto. Muito texto pra explicar. Mas, basicamente, o Adem perdeu a conta que tava com a coranha do servidor. E... Quando a conta foi fechada, o servidor fechou. E é isso. Mas, é. Entra lá. Vou deixar o link no comentário fixado. Ah, beleza. Tenta pegar o Logout. Peguei a classezinha só de Sniper. Só vamos. Cara, essa camuflagem ficou muito top. Na moral. Muito top mesmo aqui no Warzone. Beleza, pegar o caminhão. Não vejo onde o cara tá, mano. Eu não consigo ver nada. Cadê o cara? Que isso? Eu jurei que ele era aquela antena ali, ó. O cara tá... O cara tá fundido com o mapa. Eu tô olhando pra lá. Ele provavelmente tá na minha tela, mano. Não dá pra ver. O Sniper não tá com o ferro ali puxado. Beleza, agora matei. Caramba. Difícil, hein? Difícil, hein, mano? Parabéns. Parabéns, hein? Eu pedindo pra morrer. Mas eu tô sem plaqueta nem nada, então tem que subir. Paz apenas. Paz apenas e nada além de paz. Peguei uma plaqueta, né? Beleza, suave. Vou voltar pro caminhão. Dar uns rolês por aí. Ih, tá quase explodindo o caminhão. Ah, tem outro aqui na frente. Tem uns caras tretando ali em cima. Mas acho que dá pra dar um tiro do Sniper daqui. Bem de boinho. Aí sim. Ah, aham. Ai, cara. Beleza. Ele tá literalmente olhando fixo pro loadout. Eu queria pegar esse loadout, mas tem outro cara por aqui que eu tomei tiro. Parece que eu tomei tiro, eu tenho quase certeza. Ah, dane-se. Vai, vou pegar. Se eu morrer, eu morri. Pior que eu nem sei se... Ah, cadê? Ah, minha classe tá errada, velho. Eu tava jogando aquele modo realismo, sabe? Só que é uma bosta. Eu vou matar ele de pistolinha. Só vai, só vai. Eu vou matar ele de pistolinha. É só... Segue nos olhos. Segue nos olhos. Uh! Nem ferrando. Foi isso, vô? Que foi? Que rola? Banana. Eu sou muito ruim. Na moral, eu sou muito ruim, velho. Que isso. Eu bati na árvore e fui jogado pra esquerda. Beleza. Beleza. Caraca, caraca. Tá todo mundo... Ah, tá. Tá meio fio. Chip! O que aconteceu agora, independente, mantenha a mente blindada. Por favor, mantenha a mente blindada. Mente blindada, mente blindada, mente blindada, mente blindada, mente blindada. Meu Deus. Ah, é, mas é... É, eu tinha que olhar a data, na verdade. Essa temporadinha vai ter umas continuações daora. Eu acho que os mais daora vai ser o quê? Mushoku Tensei e Demon Slayer. Dois animes que eu curto bastante. Eu só não sei onde que eu vou assistir o Mushoku, né? Não tem na Crunch ou... Olha a cansada camperando num prejinho ali, que fofo. Fofinho demais. O cara sumiu, meu cérebro tá derretido. Ah, tá. Nice, nice. Tá que eu tô dando as balinhas. Ó, ó. Balinhas de snipers, rosinha. O cara tinha logo o Stop Empower. Ah, ganhei mais dois mil pela caçada. Eu vou pegar o Ivy. Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Meu coração não aguenta não o negócio desse. Deixa eu vazar daqui, porque eu tô ficando... Não, 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 não. Não é possível um negócio desse. Como pode os caras jogar assim, velho? Eu fui salvo? Fui salvo? Ah, eu tô de Trove System. Tá, deleitado. Eu não tô de Trove System, não. Deixa eu ver pra onde eu vou, porque... Caraca. Será que tem outro caminhão por aqui? Ah, tomara que o teste inteiro. Pelo menos não tá saindo fumaça, né? Que isso, velho? Meu Deus do céu. Parece que eu não consigo enxergar ele, mano. Ah, tá ali. Aí sim, fica assim, fica assim. Nice. Fico impressionado do jeito que eu consigo fazer parecer que eu sei jogar, né? Pelo menos eu acho que eu tô fazendo parecer que eu sei jogar. Talvez não. Eu só queria que minha FPS estivesse de boinha, mas... Fora isso, é muito gostosinho jogar Warzone Solo. Ou de gravar, né, no caso. Mas eu acho que gravar aqui é da hora, hein? Jogar não é tão da hora assim, não. Sei lá. Ó, certeza que tem alguém campeirando aqui, hein? Pegar um EV. Ai... O cara fica esperando na loja. Olha, ele tá vendo outro cara chegando lá de carrinho também e vai fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Ele só fica campeirando na loja, né? Olha a mira do cara. Ah, não. Como eu ia me agradecer. Chega, chega de Warzone por hoje, galera. Foi mal. Foi da hora, foi da hora, mas... É. Ele esperou até o último e vai morrer pro gás. Isso não vai acabar assim. Top. Top. Top.